Quem ama assistir televisão já se perdeu vendo bailarinas dançando enquanto algum artista canta, não é mesmo? A Record TV tem um belo balé que se apresenta nos programas da casa, como A Hora do Faro, Programa da Sabrina, Domingo Show e nos demais, que a gente tanto ama. Só que quando a gente tá assistindo aí no conforto das nossas casas, a gente pode até pensar que elas chegam lá na hora da dança, faz uma coisa espontânea, combina, olha, vamos dar dois passinhos pra cá, dois passinhos pra cá e pronto. Não, não é assim. Tem uma grande profissional por trás de tudo isso. Alguém que chega cedo, que ensaia, faz mais uma vez, faz duas, pensa, bola, escreve e coloca em prática. E a boa notícia é que essa mulher, essa profissional, essa coreógrafa é a Goiana. Gente, Paola Crozara nasceu, cresceu, estudou aqui em Goiânia e há 15 anos alegra a todos nós telespectadores com a dança da Record. Exatamente, Goiana do pé rachado, como se diz o outro. Mulher, me conta tudo, você estudou, nasceu, cresceu e estudou aqui? Tudo. Minha formação em dança é aqui, fiz música também, fiz a UFG, pianista, estudei e fui pra lá pra estudar teatro e TV. Então eu queria, realmente, eu sempre pensei em ser essa artista completa, que cantava, dançava, sapateava, atuava e me tornei a coreógrafa da Record há 15 anos. É tudo tão natural pra gente ver aquelas belíssimas mulheres dançando, mas não tem nada ali de acaso, não. Ali não tem nada do espontâneo, não. Não, não, a gente, é tudo pensado, desenvolvido, criado exatamente pra cada musical. A gente recebe o cantor que vai, no caso dos musicais, e a gente cria, e eu monto com as meninas, ensaio, a gente passa palco e no final elas gravam. São belíssimas meninas, negras, loiras, ruivas, sempre com o corpão, pronta, com a coreografia na ponta do pé, na ponta da mão, né? Exatamente. Claro que a gente tem muito improviso, isso é muito legal de falar, porque vários momentos o cantor muda a música na hora. Então eu montei e o cantor na hora vai cantar a hora. Então o olhar delas é tipo, e agora? E eu tô sempre atrás das câmeras, e eu falo, olha pra mim. E aí eu vou puxando e elas vão me irritando, termo novo. Esse grido da televisão que a gente só vê aqui na hora da Venenosa, conta mais. Então você fica lá dando apoio. Explica pra gente como é que funciona isso. Eu fico realmente atrás da câmera, então eu não apareço. E eu consigo conduzir o balé, inclusive em alguns momentos, que é uma coisa muito de feeling, né? Em alguns momentos eu falo, vai pro cantor, vem pra frente, vai pro fundo. Então você praticamente apresenta o programa inteiro lá da dança. É, é uma orquestra. Você tem que reger a dança da mesma maneira, é uma regência mesmo. Então vamos cá, o pessoal de casa quer saber, você estuda aqui, você forma aqui, você foi pra São Paulo. Como é que foi isso lá? Eu já tinha feito dança aqui a vida toda, me formei em dança, fiz música e abri uma escola em São Paulo, que era do Wolf Mayer, que é uma escola de atores. Que também é aqui de Goiânia. Ele também é aqui de Goiânia. E aí eu fui estudar na escola dele, pra ser atriz e também desenvolver um musical e tudo. E aí eu fiz um primeiro musical lá, em 2005. Chamava Musical dos Musicais. A gente fez no Teatro Frey Caneca. E um dos produtores da Record que assistiram, eu fiz como atriz, como coreógrafo. E um dos produtores assistiram e foi me procurar, pra perguntar se eu não queria participar de uma concorrência que ia ter pro primeiro balé da Record, que era o balé do Marcio Garcia. Maravilhosa! É muito louco isso, porque eu não fui com essa ideia, eu vou ser coreógrafo, né? Eu fui pra estudar pra ser atriz musical que eu adorava. E aí, vou, porque desafio é o que me move, né? Eu sou movida desafio. Falo, a gente tem que se reinventar todos os dias pra gente se manter. Então eu falei, bora. Aí eu peguei, juntei um grupo de atrizes que dançavam, que faziam escola, que eram amigas, que faziam balé, alguma coisa. Selecionei, montei um grupo e a gente foi no dia da audição. Depois do programa do Marcio, você foi pra quais programas? Comecei no Marcio Garcia, aí eu migrei, continuei no Marcio, mas migrei pra Ana Rique, mas era Tudo é Possível. Tinha o Show do Tom, Programa da Tarde, Hoje em Dia, que ainda continua, aí virou Hora do Faro, Programa da Sabrina, o Legendários, Domingo Show, que é o do Geraldo, Domingo da Gente foi um período, todos os especiais de Natal. E olha só, daí o Marcio Garcia sai e entra um ator até então, o Rodrigo Faro, pra apresentar o programa. Era um ator, era isso que a gente sabia. Exatamente. Cantor também. E foi, na minha opinião, o Dança Gatinho que fez ele virar um dos maiores apresentadores do Brasil, porque ele se entregou e você é culpada disso. Foi uma grande surpresa. Na verdade, o Rodrigo é um cara muito disponível e ele é muito engraçado, divertido, né? Então, quando o Michael Jackson faleceu, que ele era muito fã e todos nós, né? Que ele era o rei de tudo, da dança, dos videoclipes, o Faro fez uma homenagem. Cada vez que a pessoa beijava, ele dançava o Michael Jackson. E aquilo repercutiu de uma forma muito positiva. Só que a primeira vez, ele fez do jeito que ele estava. A gente falou, não, agora que a gente viu que foi legal, vamos profissionalizar. E aí, a gente começou a profissionalizar com caracterização, com a escolha do videoclipe, com a escolha da dança. Aquele homem grande, aquele formato de corpão mesmo, virou Beyoncé. Tudo, tudo. Sandy, quem mais? Tudo que você imaginar, Lady Gaga, Madonna, Sandy, Beyoncé, Alba Ramalho, Gal Costa, Ivete Sandalo. A gente fez tudo, né? E a audiência nas nuvens. Nas nuvens. Olha, a gente teve a maior audiência da história com dança gatinha. Para você ter uma ideia, que tem sempre um grande profissional, junto de um grande projeto, um grande programa. Então, é essa menina, né? Que já está fazendo 27 anos pela décima vez. Ela me contou que não sai dos 27. Não sai, gostei. Acho que combina comigo. Não tem um cara de 30, por exemplo. A idade é sua. Você faz o que você quiser. É isso aí, rapaz do céu. A mulher, a bicha é bruta, né? Está aí mostrando que é mais uma goiana, mais uma mulher vencendo preconceitos, barreiras e tomando conta da nossa dança na TV. E é uma honra para a gente estar aqui falando contigo. Obrigada, viu? É uma honra, é minha, feliz. E bora? Bora dançar. Vambora dançar, vamos pegar a coreografia aqui. Tchau, pessoal. Vamos pegar pelo menos. Eu quero malícia com delicadeza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. E é que essa belleza é um rompecabeça, pero para montá-lo aqui tengo la pieza. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.